O Grupo Labamaro, fundado em 1980, conta com mais de 30 anos de existência e dedica-se exclusivo à execução de análises clínicas. Está licenciado pelo Ministério da Saúde para as valências de Bioquímica, Microbiologia, Hematologia, Imunologia, Endocrinologia, Alergologia, Monitorização de Fármacos, Toxicologia Clínica e Patologia Molecular. São uma constante à atualização e desenvolvimento de novas técnicas que acompanham os avanços científicos e tecnológicos, tendo por objetivo a satisfação do utente e do clínico. O Laboratório Central, com uma área superior a 500 m², tem equipamento totalmente automatizado, sujeito a rigorosa calibração e manutenção, assegurada por mais de 40 colaboradores. O Labamaro dispõe de uma frota de viaturas própria para colheitas ao domicílio. Dá apoio a lares de terceira idade e medicina no trabalho. Presta serviços de urgência e os resultados são enviados diretamente por fax, por fone ou correio eletrónico.